Saiba como trocar sua senha provisória para as eleições de 2019 para os Conselhos Regionais e Federal de Farmácia. Acesse o site Vota Farmacêutico. Selecione o seu regional. Clique no ícone Trocar a Senha. Digite o seu CPF. Em seguida, sua senha provisória, que foi recebida pelos Correios. Digite a nova senha e confirme. Clique em Trocar a Senha. Pronto! Você realizou a alteração de sua senha. Aguarde o período da eleição, entre os dias 9 e 11 de outubro.